É de um baiano metido a gaúcho? Hã? Alerta de piada apressada. Alerta de piada apressada. O cara, ele é um baiano que ele quis ser gaúcho. Então o que é pior, você ser baiano ou você ser gaúcho? Aparentemente, deve ser baiano, porque o cara ele prefere ser chamado de viado. Mas enfim, a história foi o seguinte, o cara é um completamente louco, debilóide. Um baiano que fica se vestindo aí com os trajes tradicionais, tocando gaita e tocando punheta. A indumentária. Só são parentes, são parentes. Gaita que vocês falam no sul é sanfona, né? Acordeon é sanfona. Ah tá, isso que eu queria saber, porque gaita aqui é gaita, gaita normal. Gaita de boca? Mas gaita de boca é harmônica. Tá foda-se! Virou aula musical isso aqui agora? Ó, a gente tá passando informação pros nossos ouvintes, meu. Pros nossos 50 ouvintes? Exatamente. E nós temos um hater já. Se tu, deslaicador de merda, vagabundo ordinário, tá assistindo essa bosta, vaza, sai do nosso podcast. O que eu tava falando, meu? Do gaúcho, do baiano metido, gaúcho. Ah sim, o cara ele não aceitou o término do relacionamento com a esposa dele, daí começou a encher o saco da esposa, começou a encher o saco do enteado, enfiou um ferro no peito do enteado, quase matou o coitado. Enfim, é um xarope do cacete. Ô, louco, meu. Enchendo o saco aí. Só que o pior é que o véio tem 84 anos, então o quão patético você precisa ser pra apanhar de um véio de 84 anos. Então os véios de 84 anos aí que são muito loucos, meu. É, o Chuck Norris. Vai lá, Rolson, vai peitar o Chuck Norris, você não é o doido? O único véio que eu respeito é o Silvio Santos. Oi, oi. Eu gosto tanto do Silvio Santos que se ele cagasse na minha cara eu ia achar legal. Quer dizer, peraí. O único véio que tu respeita é o Silvio Santos e o Alborguete, né, cara? O Alborguete tá morto. Não, mas o Gabriel é o que não se preocupe, porque em breve ele vai encontrar ele. Como diria o próprio Alborguete, já tá fedendo, assim. Ah, minha avó fedia de vez em quando também. A nona era uma pessoa sensacional. Tá eternizada na melhor série de comédia já realizada no Brasil, chamada M16. M16. Ô, bicho, eu me lembrei do Mário agora, velho. Ah, não, não fala isso, não, velho. Que Mário? Que Mário, aquele que te tourou atrás do armário. Podcast de alto nível. Mário, isso é fucking dead, velho. Ô, Robson, vamos fazer um parênteses. Conta pro Vinícius quem é o Mário. O Mário, ele era um participante do M16, que ele tinha mais ou menos a mesma idade que eu. E em 2010, ele, né, sofreu um acidente lá, que ele saiu numa festa. Acho que tinha bebido altas lá e foi uma e meia da manhã na contramão com a moto, bateu no caminhão e se odeu. O pior é que ele tava fazendo um tratamento dentário, então o cara jogou dinheiro fora. Mas em compensação, eu acho que o que sobrou dele, que foi, acho que uma almofada com um dente em cima, o dente devia estar bem brilhando. Ele puxa o pé do outro da noite, meu. É o motoqueiro fantasma. Na realidade, o Robson é um coitado, né, porque o melhor amigo dele era um bêbado e depois apareceu outro bêbado na vida dele. Ou seja, esse que vos falo. Ah, 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 ah.